Mídias físicas mais baratas é na trilogia, link na descrição. É um ninja. Sopro do dragão. Foi mais rápido. Beleza. Apenas um, não deu para o pequeno inseto do ninja. Bate as level 36. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tipo, refletido. É, não vou deixar sem. Vou colocar não. Eu aceito minha derrota. Que bom, né? Que bom, menino. Que bom, menino. Beleza, vamos coletar aqui algumas frutas. Beleza. Vamos ver o que tem aqui nessa moita. Há algo suspeito nesse local. Talvez com o movimento correto. Cara, eu não faço a mínima ideia como é que, qual, qual os movimentos que tem que usar nisso aqui, naqueles buracos nas cavernas, no meio das pedras. Não faço a mínima ideia. Se alguém se for aí, poder deixar aí nos comentários. Chegamos aqui a cidade. Então já vamos de cara no centro do Pokémon. Beleza, vamos falar com o povo aqui. Você sabia que pode fazer coisas diferentes com padrões diferentes de QR Codes no PC da base secreta? Você pode criar um QR Code para a sua base secreta ou encontrar a base secreta de alguém com o QR Code. Interessante, né? Ei, você tem um multi-pokenave? Claro que você sabe como isso funciona, né? Ouça, criança. Você está trabalhando na Pokédex? Hum, vá à Zona Safari na Rota 121. Essa é a minha sugestão. Beleza, obrigado. As casas dessa cidade são construídas nas árvores. Talvez por causa desse estilo de vida, todos parecem saudáveis e animados. Ora, até mesmo eu sinto como se tivesse 30 anos mais jovem desde que vim para cá. A cidade de Fortry. A cidade na copa das árvores que brinca com a natureza. Bacana, né? Beleza, fiz algumas compras de algumas de Pokébola. A gente estava sem Pokébola. Tá, vamos subir aqui nessa casa aqui. Oi, eu estou procurando por um Pokémon para trocar. Eu quero um Spinda. Você tem um? Você gostaria de trocar pelo Skit? O Skite? Não sei. Hum, ok. Se você mudar de ideia, por favor, venha me ver. Eu estarei te esperando. A gente nem tem esse Pokémon que ela quer. Trocar Pokémon com os outros. É como se você estivesse trocando suas memórias com outra pessoa. Interessante e maneiro, cara. Essa casa nas árvores aí é bem bacana, né? Pessoas, Pokémon, seus poderes ocultos escutaram o chamado da natureza e então despertaram. Deixe esta velha mulher ver seu poder oculto respondendo aos chamados. Vamos ver. Eu seguro uma moeda na minha mão. Agora diga-me qual das minhas mãos está com a moeda. A direita ou a esquerda? Você está certo. Vamos tentar mais uma vez. Eu seguro uma moeda na minha mão. Agora diga-me qual das minhas mãos está com a moeda. Errou, errou, feio. Eu sou apenas uma senhorinha indefesa, mas eu posso dizer o tipo de poder oculto que seu Pokémon pode ter se quiser. Poder oculto? Pode ser uma... Ou Lachas mesmo? A Lachas. Se este Pokémon fosse aprender o poder oculto, o tipo de movimento seria elétrico. Maneiro. O que é isso que você tem aí? Ah, isso se chama Pokédex? Isso realmente é incrível. Hum, ver a sua Pokédex me lembrou de algo. Eu conheci esse treinador Steve quando eu estava procurando pedras raras. Se me lembro bem, ele tinha um Pokémon incrível com ele. Eles não eram apenas raros. Eles foram treinados a extremos aterrorizantes. Ele pode até ser bem mais forte que a líder desta cidade. Fum... Ah, você é um... Tá, tá cheirando queimado. Você estava em um vulcão ou algo parecido? Por estarem juntos com os Pokémon, as pessoas fazem mais e mais amigos. E isso aproxima o mundo. Eu acho isso incrível. Pronto. Vá, Pokémon passa. É, eu pedi ao meu Wingo para fazer uma tarefa para mim. Bacana, né? Tá, o cara está ali embaixo ali. Deixa eu descer aqui no outro lado, galera. Descer aqui, ó. Ali tem um item, ó. Há um obstáculo invisível no caminho. Tá, então não vai deixar eu... Descer aqui no momento, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui. E... Alguns Pokémon evoluem quando você faz troca por conexão com um amigo. Viver no topo das árvores é legal. Mas às vezes os Pokémon insetos entram pela janela. Podem dar um treco em qualquer um. Pokémon e pessoas se adaptaram à natureza para sobreviver. Não há necessidade de fazer a natureza se conformar com a maneira que queremos viver. Subindo e descendo. Viver aqui é um ingresso para a saúde, não acha? Por que você não usa isso para ficar monstrão também? Minha casa fica na árvore. Então, talvez eu devesse construir minha base secreta à beira-mar. As casas nas árvores de Fortree são ótimas. Eu acho que é a cidade número um para viver junto com os seus Pokémon. para o Electrike. Não, não. Sobe, sobe. Eu desci sem querer. Olha onde fica o centro Pokémon. Maneiro, hein? E aí, Red? Eu sabia que nos encontraríamos novamente. Beleza. Esse aqui é o negócio de base secreta, galera. Eu fiz um corte aí no vídeo porque... Negócio de base secreta é para jogar online, né? Comigo não rola que eu estou jogando no emulador. O solo absorve a água da chuva e as árvores crescem ao beber essa água. Nossa grande Fortree existe graças ao fato de termos os dois, terra e água. Hum, parece que esse Pokémon pode ser encontrado na Rota 120. Eu quero ir ao ginásio de Fortree, mas algo está bloqueando o caminho. Depois de toda a raiva que eu e meu Pokémon passamos na Rota 120... Eu acho que a gente vai ter que seguir para cá. A gente não vai dar para entrar ainda no ginásio, né? Pelo que tudo indica. Rota 120. Por que eu estou carregando esta sombrinha? Vou te contar se me vencer. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está a nossa equipe. Vamos deixar lá, Tias mesmo. Deu certo. Vamos continuar. Tem uns dois, cara. O Golden e a Serking. Bola de Névoa. Vixi um pouquinho, mas não vai ser o bastante, né? Uma sombrinha não afasta ataques de Pokémon. Vamos seguindo aqui. Bom, vou ter que ir para o meio do mato, né? Meus Pokémon são fortes. E quanto aos seus? Você verá agora. Tem apenas um Pokémon. Vamos no Sopro do Dragão de novo. Beleza. Vocês e seus Pokémon foram mais fortes. Tem gente escondida ali na moita, né, cara? Ou era Pokémon? Parecia que eu tinha visto gente ali na moita. Vai ir aí, hein? Red, então nos encontramos novamente. Como tem sido? Você tem usado o Mega Bracelete com sabedoria? Acho que nem preciso perguntar. Imagino. Não quando se trata de você e sua equipe. Eu me pergunto. Você notou? Hum? Há algo aqui que você não pode ver. Agora, se eu fosse usar este dispositivo no obstáculo invisível... Não, não. Em vez de descrever, eu deveria mostrar a você. Isso deve ser mais divertido. Red, você e seus Pokémon estão prontos para a batalha? Bom, nesse caso, eu quero que você pegue isso. Experimente. Eu tenho certeza que caberá em você. O Pokémon que estava invisível tornou visível a olho nu. O Pokémon, assustado, atacou. A gente capturou ele, não capturou? Exatamente. Vamos lá no Sopro do Dragão. Trocou de cor. Trocou de cor. Não vai enxergar nada. Bola de névoa. Agora! Trocou de code novamente. Muito bom. Exatamente como eu esperava. Isso se chama Devonscopio. É uma fantástica tecnologia que permite que você veja os Pokémon que estão escondidos. Considere isso um presente meu. Pegue-o. Muito obrigado. Ah, e mais uma coisa. Blazikenita? O que é isso, velho? Eu considero esta pedra uma das minhas 5 pedras favoritas. Eu não tenho dúvidas de que seu Pokémon irá gostar também. Sabe, Red? Eu gosto de ver treinadores e Pokémon que estão dando o seu melhor. É por isso que gosto tanto de você. Parece que algo simplesmente brilhou na sua mochila. Eu tenho certeza que senti o poder de algum tipo de pedra. Um meteorito? Não. Não pode ser. Vamos nos encontrar de novo algum dia. Bem bacana, né? Bom, eu acho que a gente consegue ir lá acessar o ginásio lá agora, né? Deixa eu voltar aqui. Bolaninho. Vamos ver se dá para a gente ir no ginásio. Bom, o ginásio acho que era aqui, ó. Beleza. Vamos usar aqui o item. Vamos ver o que é. De novo ele? O Pokémon que estava invisível tornou visível a olho nu. E fugiu assustado. Que bom. Agradeço a ele. Vou pegar esse item aqui atrás. Nó de grama. Beleza. Então aqui está o ginásio. Ginásio Pokémon da cidade de Fortry. Líder do ginásio, Inona. A usuária de pássaros voando pelo mundo. Beleza. Vamos entrar. Ei. Como vai, futuro campeão Head? A líder de ginásio de Fortry, Yon Inona, é a mestra em Pokémon do tipo voador. Ela aguarda no fundo do ginásio, após passar pelas portas rotatórias. Vale dizer que ela está em busca de novos desafiantes que estão tentando alçar voo. Certo. Vai em frente. Eis o elegante estilo de batalha dos Pokémon pássaro. Vamos lá, galera. Vou estrear um novo ataque aqui. Super aquecimento. Vamos lá. Até que tirou bem, né? Até que tirou bem. Playz King level 44. Quer aprender o movimento? O Thalio. O Thalio é ruim, não é? Tá. Não vou ensinar, não. Vamos continuar. Vamos continuar. Portar. Você, você é forte Inona me ensinou pessoalmente Você não pode me vencer tão fácil Então vamos lá Ataque de chamas Vai ser só uma Vai recuperar Mas não recuperou tudo, então já era Se lascou Eu fui derrotada Vamos aí, deixa eu ver como é que é aqui Não há necessidade Da Winona Nossa líder de ginásio lidar com você Eu sou bom o bastante para isso Doduo 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 não vai aguentar, né? Vamos ver qual será o próximo Não conheço Pelo menos de nome assim, não Ah tá Tem que tentar o chute duplo nele, né? Porque ele é tipo água também, né? Pegou crítico ainda? Ainda me pega crítico ainda? Ainda me pega crítico ainda? Agora é a hora de absorver ele, hein? É a hora, hein? Novamente Cabeçada zen Beleza Chegou level 41 Latias level 37 Winona, eu perdi Usar uma hiper poção Um blaze cane, né? Não teve jeito, né? Os amantes de Pokémon Pássaro sonham em se juntar a este ginásio Como membro do ginásio de Fort Rui, eu não posso perder Alexandre Dodrio também? Ah não Dodrio Aquela hora foi Doduo Agora é o Dodrio Ataque de chamas Melhorou a sua defesa Melhorou a sua defesa Mas não foi o bastante Isso foi mais do que eu consigo aguentar E aí 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 E mais um aqui cara Como um treinador de Pokémon Pássaros batalhos eu juro solenemente batalhar de formas justas e solenemente é o Everton e a nossa Pikachu aqui a nossa Pikachu ia dar um jeito aqui nele rapidinho cara Cabeçadas hein é hora de absorver né tentar recuperar um pouquinho mais a energia ele se protegeu e se protege de novo se protege de novo se protege de novo e vamos tentar o gritaria gritaria até que foi bom cara e eu tô gritaria de novo hein e vai ficar tentando ele vai causando isso aí também e vai causando isso aí também vai causando isso aí também e aí e aí e aí e aí e aí e aí Beleza Como um treinador de Pokémon Pássaros Eu admito que a minha derrota foi justa Que bom né Cheio de pegadinha Eu sou Inona A líder de ginásio da cidade de Porto Tornei-me Uma com os meus Pokémon E voei pelos céus Por mais cansativa que seja a batalha Triunfaremos com graça e leveza Testemunhe nossa elegante coreografia Vamos lá né Suelão Nossa tem 4 Pokémon Ela tem 4 Pokémon Beleza um já foi Playzcam pegou level 45 Fast form Level 32 Vamos continuar Bonito esse aí hein Esse é bonito hein Não é eficaz Não foi eficaz Vamos tentar o chute duplo Nossa ele é chatinho Ele é bastante chatinho Queima ele Queima ele Você É É É E aí E aí E aí E aí E aí Coloca Lachas Sopro do Dragão Beleza Vamos continuar Nossa, esse aí também é chato, hein Tentar o Sopro do Dragão de novo É o melhor ataque que ela tem, cara, no momento, né Paralisou, muito bom Muito bom, agora a gente tenta o Bola de Névoa Mais uma vez Vai usar hiperpoção, né Lógico, né Lógico que vai usar hiperpoção, né Lógico que vai usar, né Vai usar mais uma, será? Não Beleza, vamos continuar Continuar agora Sopro do Dragão Fica se protegendo, não Ele é chatinho que ele fica se protegendo, né Ele fica se protegendo, não tem jeito, né Muito bom Muito bom a Lachas nesse ginásio Muito bom mesmo E o Blaze King Foi bem, não Começou até bem, né Mas depois se lascou Eu nunca tinha visto antes Um treinador comandar um Pokémon com tanta graça quanto eu Reconheça o seu talento e habilidade E te presenteio com esta insígnia de ginásio Beleza, mais uma insígnia aí Com a insígnia da pena Todos os Pokémon até o nível 70 irão obedecer aos seus comandos Inclusive os obtidos por trocas Você também será capaz de usar a MO a voar fora das batalhas E tome isso Este é um presente meu MT Empolerar Com este movimento o usuário pode restaurar até a metade dos PS máximos pousando em terra E descansando seu corpo machucado Entretanto o usuário perde o tipo voador durante o turno Então tenha cuidado Você me derrotou Você continuará mirando cada vez mais alto Talvez algum dia você possa voar até as estrelas Este é o pressentimento que eu tenho sobre você Muito bom Bom pessoal, e assim a gente encerra mais um episódio aí Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sino das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos aí Vou ficando por aqui galera Um forte abraço E até a próxima